Fizemos um delicioso arroz com pequi e frango. Acompanhe! Oferecimento! Para o nosso arroz com pequi ficar bem saboroso, nós vamos fazer um caldo, um caldo de frango. Nós temos aqui alho poró, salsão, cebola, cenoura, cortada, não precisa ser do mesmo tamanho. E nós vamos fazer um caldo. Vamos lá? Dei uma bela fritadinha aqui com um pouquinho só de azeite. Já coloquei um osso de peito de frango que eu tinha separado ali no congelador. Já fritei ele também. Agora, gente, eu vou começar a acrescentar a água e deixar ferver lentamente por 40 minutos. O caldo ficou maravilhoso. Olha, ferveu por 40 minutos. Ficou com uma cor linda e um gosto sensacional. É perfeito e, como vocês viram, super fácil de fazer para qualquer receita, risoto, arroz. Uma outra panela, pode ser uma panela mais alta. Eu estou fazendo nessa que é para você enxergar bem. Eu vou colocar um pouquinho de azeite e um pouco de manteiga. Agora, desossei a coxa e sobrecoxa e cortei em pedacinhos pequenos. Estou usando uma só, tá? Eu vou então selar aqui, deixar ele selar bem seladinho o meu franguinho. Vou temperar com um pouquinho de puro alho da tijão. Vou colocar umas 5 colheres de tomate pelado, que você pode fazer ou comprar em latinha. Gente, então eu falei, eu tenho uma coxa e sobrecoxa. E aqui eu vou acrescentar um copo de arroz. Vou colocar um pouquinho de sal. Agora, gente, eu começo a colocar o meu caldo. Para colocar o meu caldo, eu vou usar uma peneira. Gente, agora eu peguei o meu vidrinho todinho de pequi, da tijão. Eu vou deixar, então, cozinhar, até cozinhar o arroz. Nós vamos temperar ainda mais um pouquinho com esse molho cremoso gourmet de pequi, da tijão, que é maravilhoso. Gente, tá pronto, então. Então, aqui bastante coentro. E tá pronto, então, o nosso arroz com pequi tijão. Oferecimento Delícia, e mais uma vez, o nosso agradecimento à indústria tijão. Você encontra os produtos tijão nos melhores supermercados em toda a nossa região. Sous-titrage do Alan rundão. Eu vou deixar David.